Bom dia, está no ar o seu informativo regional, aqui pela TV Tremebé. Secretaria de Saúde confirma três mortes por vírus no Ceará. Após as informações divulgadas pelo secretário de saúde, Dr. Cabeto, de que no Ceará contabilizou duas mortes em decorrência do novo coronavírus, Covid-19. No Ceará, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou os dados e confirmou a terceira morte pelo vírus no fim da tarde de quinta-feira, 26. O Ministério da Saúde também divulgou três mortes no Ceará em coletiva na quinta. O pasto evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus foi detido pela polícia militar no Ceará na noite de quinta-feira, 25, em Fortaleza. A prisão em flagrante aconteceu após ele desobedecer a ordem de polícias militares para encerrar um culto onde havia uma aglomeração de pessoas. Confira a atualização de serviços básicos que podem funcionar em todo o país. Entre as mudanças está a possibilidade de funcionamento de casas lotéricas. Alterou na quarta-feira 25 o decreto 10.282, que regulamenta a lei 13.979, que define o serviço público e as atividades essenciais durante a pandemia de coronavírus no país. Após reunião com governadores, Camilo Santana garante continuar com medidas contra a Covid-19. Em sua conversa diária com internautas, o governador Camilo Santana comentou na tarde de quarta-feira, 25, sobre a reunião com os outros governadores da região Nordeste. O seu informativo regional fica por aqui. Tenham todos um bom dia. Até a próxima.